Mãe e filho resgatados vivos de uma casa que desabou no Rio de Janeiro. Ainda sob os escombros, a vítima enviou o pedido de socorro. Gente, pelo amor de Deus, a minha casa cai em cima de mim e o meu filho tá gritando. Sepultado em São Paulo, o corpo do jogador de futsal do Corinthians Douglas Nunes, morto a tiros no Rio Grande do Sul. Dólar sobe no Brasil e na Argentina após a derrota do presidente Maurício Macri nas eleições primárias. Se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Rorama. Jair Bolsonaro diz que vai acabar com os radares móveis nas estradas do país já na semana que vem. O Ministério Público pede eliminar a Justiça contra a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. A Justiça Federal manda reintegrar membros do mecanismo de combate à tortura exonerados por Bolsonaro. Mesmo sem jogar, Neymar é alvo de protesto de torcedores do Paris Saint-Germain. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma jovem e o filho sobreviveram ao desabamento da casa em que moravam no Rio de Janeiro. Os dois foram retirados dos escombros pelos bombeiros quatro horas depois do acidente. Estou muito feliz, graças a Deus. Foi enterrado hoje à tarde o corpo do jogador de futsal do Corinthians, Douglas Nunes, que foi assassinado na porta de um boate em Erechim, no Rio Grande do Sul. Douglas tinha 27 anos. Ele levou dois tiros depois de uma discussão por uma conta de bar. Douglas foi morto no dia dos bar. Ele não vai voltar mais, né? E vamos a outras notícias pelo Brasil. Alana Brites, filha do assassino Confesso, do jogador Daniel Corrêa, falou com exclusividade ao jornalista Roberto Cabrini. A entrevista vai ao ar hoje no Conexão Repórter. As ruas e estradas... O Conexão Repórter começa logo depois do programa do Ratinho. Falou hoje à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e pediu que os empresários conversem com os senadores para ajudarem a provar o nome dele. O Conselho Nacional do Ministério Público vai analisar amanhã duas representações contra o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Uma delas pede o afastamento de Dallagnol durante um processo administrativo disciplinar que foi solicitado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Hoje, em São Paulo, Toffoli disse que a Lava Jato não precisa de heróis. A Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal... É disso que se trata. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba não comentou as declarações do ministro Dias Toffoli. Agora há pouco, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, prorrogou a operação no Paraná por mais um ano. A portaria será publicada nesta terça-feira e deve ser submetida ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. É a quinta prorrogação da Lava Jato desde 2014. A Justiça Federal do Rio suspendeu o decreto assinado há dois meses pelo presidente Jair Bolsonaro, que exonerou 11 integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Com a decisão, parte do grupo exonerado pode voltar a integrar a comissão. O órgão foi criado há seis anos para detectar violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. A ação é do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União e o governo ainda pode recorrer da decisão. Um levantamento divulgado hoje mostra que o Brasil terá que qualificar mais de 10 milhões de pessoas para trabalhar na indústria nos próximos quatro anos. Em constante transformação, esse setor prevê crescimento das funções ligadas à tecnologia. A chapa de oposição ao governo de Maurício Macri venceu com ampla vantagem as prévias das eleições presidenciais da Argentina. O mercado financeiro reagiu e ao longo do dia o peso argentino apresentou a maior desvalorização desde 2015. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Rio Grande do Sul vai se tornar uma nova Roraima caso a oposição vença a eleição presidencial na Argentina. Bolsonaro também anunciou que vai acabar com radares móveis em rodovias federais já na semana que vem. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou hoje em queda de 2% e o dólar encostou na cotação de R$ 4. O avanço da esquerda na Argentina não foi o único fator externo a mexer com o mercado brasileiro. Sim, senhor. Novos protestos por democracia provocaram o cancelamento de todos os voos no aeroporto internacional de Hong Kong. Vídeo negando ter sofrido agressão. O cantor pagou fiança e foi solto. Veja em instantes o peso das forças armadas no desempenho do Brasil que ficou em segundo lugar nos Jogos Pan-americanos. Portugal adota racionamento de combustível diante da greve de caminhoneiros. A gente volta já já. A proposta que, entre outros pontos, regulamenta o trabalho aos domingos, já passou por uma comissão mista e agora será votada em plenário. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, disse hoje que a proposta de reforma tributária do governo incluirá um teto para as deduções de despesas médicas no cálculo do imposto de renda, mas que as deduções não serão extintas. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a defender o fim desse desconto. O argumento do governo é que o abatimento favorece os mais ricos, uma vez que os pobres usam o sistema único de saúde e não recebem notas para a dedução do imposto de renda. Veja a seguir. Estados Unidos dificultam a concessão do visto de residência permanente para imigrantes. Torcedores do Paris Saint-Germain pedem a saída de Neymar do time. Não perca, a gente volta já já. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas normas que deverão dificultar a concessão dos vistos de residência permanente aos imigrantes. Os chamados green cards só serão emitidos para quem conseguir provar que tem renda suficiente para se sustentar no país. O governo de Portugal impôs racionamento de combustível diante da greve de caminhoneiros. Cada motorista só poderá abastecer com até 25... A Polícia Federal apreendeu dólares, euros e libras no apartamento do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, em Belo Horizonte. A investigação é um desdobramento da Operação Acrônimo, que começou em 2015. A defesa do ex-governador classificou a operação de busca como excessiva e disse que o valor apreendido é de 30 mil reais e que foi declarado ao imposto de renda. Mesmo sem entrar em campo, Neymar foi alvo de protestos de torcedores do Paris Saint-Germain na primeira rodada do campeonato francês. Pelo campeonato brasileiro, o CSA, neste momento, está perdendo para o Fortaleza. O clube cearense anunciou hoje Zé Ricardo como novo técnico do time. Ele vai ocupar o lugar de Rogério Senne, que será apresentado amanhã pelo Cruzeiro. O Brasil terminou os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em segundo lugar. Mas os atletas ponderam, é preciso investir mais para o país fazer bonito também na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.